Segura, Néstor! Já tá segura! Tá segura que quando ela arranca, arrega com vontade, gente! Gente, aqui! Gente, isso é terrível, hein! Vamos nós! Nós somos da aventura, né? Yeah! Vida, tem um monte de gente que está no ônibus, né? Eu nem desci, eu fico prazer só o gelo, que tem mais o mesmo. Aras, Novo Horizonte, hein! Município de Iguaí, interior do estado da Bahia, hein! E aí, não sei! Ah, eu não vou soar, não sei mas, não sei nem mas. Maravilhosamente clara E no lago Ele tomou um banho D'água fresca E no lago Maravilhosamente clara E no lago E no lago Tudo bem por aí? Maravilhosamente clara 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 Maravilhosamente 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 Maravilhosamente